Opa! E aí pessoal, Fênis falando, sejam bem-vindos a um vídeo de Scribblenauts and Masked! Voltamos aqui para mais um episódio dessa série maravilhosa, porque ela é linda, né? Essa série aqui, frente, esse jogo é muito bom, né? Scribblenauts and Masked é muito da hora. O que é isso aqui? Abriu o Criador de Heróis? Sim, eu vou abrir o Criador de Heróis. Mas o Criador de Heróis a gente já viu, né? Que não é legal, não. Eu não gosto do Criador de Heróis. Vamos embora. É, vamos aonde? Nós vamos aqui embaixo. A gente tem que fazer alguma coisa no mundo, não é? O que faltou? É que faz tanto tempo, porque eu gravei tudo antes da viagem. E aí passaram-se duas semanas e agora estamos voltando a jogar aqui. Olha só que legal. Vamos para o do Lanterna Verde aqui, porque a gente não foi lá, né? Se eu não me engano, a gente não foi lá. Nossa, tô com uma dor de cabeça aqui, vou tomar. Muito gostoso. Então vamos lá, né? Vamos fazer as coisas que a gente quer. Aqui a gente precisa de um lagator. Lagarto. Lagarto serve. A gente quer um lagarto, né? A gente quer ele montável, voador e rápido. Pronto. Agora a gente monta nele. Beleza, agora nós temos aqui o nosso lagarto para nós voarmos por aí, né? Vamos então ver o que a gente tem que fazer. O que é isso daqui? É um gerânio. Gerânio. É claro, um gerânio. Isso daqui é um gerânio. Claro, como é que eu não tinha pensado nisso? O que é esse cara que é? Entregue este bife para a Bodka e o Orphan ou a Orphan com fome. Eles estão em algum lugar aqui. Então deixa eu pegar ele. Com licença, eu vou entregar o bife para alguém com um nome muito estranho chamado Bodka e o Orphan. Tem as duas pessoas. Deixa eu ver se eu acho eles. Tá, não é você? Você é o Orphan? É o Caipira. Não, você não é o Orphan. Não é o que eu procuro. Você é? Não, você é o Rodigar. O Rodidag. Eita, taquei o bife no cara. Pera aí, pera aí, cara. Deixa eu pegar o bife de novo. Ai, eu destruí o bife! Não! Ah, tudo bem. A gente faz depois então. O que ele disse? Queria que tivéssemos algumas estrelas para olhar. Ah, é fácil, né? Fiz um gostosão estrelar. Não era isso que você queria, né, cara? Olha o gostosão. Vamos fazer o seguinte com esse gostosão. Vamos fazer ele morto. Morre aí, gostosão. Ele tá morre... Olha isso. O cara cai que nem merda no chão. Vai, vamos aqui, ó. Uma estrela para você, ó. Pronto, aí. Tá feliz, ô idiota? Que é isso, um alien? Eita, porra! Ele matou meu lagarto! Ô, desgraçado! Você matou meu lagarto! Porra! Ai, sai, cara. Não quero brigar com você. Meu Deus do céu! Não, não. Sai, cara. Não, na moral, velho. Por que você tá fazendo isso? Foi sem querer que eu bati em você. Puta que pariu, viu? Morto, desgraçado. Tô nem aí. Fica quietinho aí. Tá. O que tem neste ovo de ouro? O que será que tem neste ovo de ouro? O que será? Dá pra montar no ovo? Eita! Porra, o que que foi? Uma cocatrice infantil de atirador de bomba! Meu Deus do céu, eu preciso de uma dessas pra mim. Nossa, deixa eu fazer ela voar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho. Ela atira a bomba. Não, não. Não, para tudo. Para tudo! Olha isso! Ah, não. Não é possível. Eu tenho a coisa mais fora do jogo agora. Não tenho medo de mais nada. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem aquele desafio difícil. Mas tá lerdo você aí pra voar. O que que a gente tem mais pra cá? Vai, vamos ver. Temos ali alguma coisa. O que que é isso? Ah, órfão. É, tava aqui em cima. E essa é a bodica. Eita porra, o que que é isso? É uma armadilha, Jesus. Jesus do céu. Foge. Foge. Vamos surgir. O que que está acontecendo? Ah! 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 Oi, tire essa pinhata de cima de mim. Pronto. Ah! Senhor, eu vou ter que entrar no seu veículo. Será que dá pra gente botar nele o adjetivo planador? Pecador. Plana. Plano. Deixa eu ver plan... Meu Deus! Olha como tá. Flutuador. Flutuador é flutuante. Aê, vai, vamos. Vamos flutuar. Vai! Não! Max, eu tenho um alerta de ataque. Você tá pronto para seguir frente? Meu Deus, vamos! A perigo nas ruas de Metrópolis. Falou pra vocês aí, seus lanterna verde lixo. Odiei esse planeta. Odiei. O que que temos aqui? Oi! Cheguei com o meu super carro aqui. O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus, que desastre. Preciso de um veículo de fuga. Ah, tá aqui, ó, o seu veículo de fuga. Deixa eu desmontar, deixa eu desmontar dele. Pronto. Vai embora aí, vai embora! Olha como eu fiquei! Ah, eu tô achatado! Morram todos! Eu não consigo bater nas pessoas. Já morreu todo mundo. Agora você, você, o que você quer? Você quer brigar? Vamos brigar, então. Eu sou imortal aqui, ó. Eu sou pequenininho, mas eu sou bom. Deixa eu fazer uma espada Jedi em comoração a um trailer, teaser trailer do... Do Star Wars 7. Sabre de luz. É... Rosa choque. Rosa chique. É isso aí, ó. Nossa, sabre de luz, rosa chique. Ah! 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 Nosso sabre de luz é poderoso demais pra você, seus engraçados. Quem que é você? É o Mamoff, irado! Ele tá irado. Morre, Mamoff! Morre, Mamoff! É só mais uma porrada nele. Aí, morreu. Morreu, não? Morreu. É isso aí, rapaz. Aqui não tem outra, não. Meu meio de transporte quebrou. Ah! Agora quebrou de vez, né, seu idiota? Agora você vai morrer também. Ah, aqui não tem conversa comigo, não. Só panaca. Morre aí. Quero ver quem mais que eu posso ajudar nesse mundo. Vamos lá. Aqui, ó. Você. Eita porra! Que que é isso? Eu quero o seu veículo. Ah! Que isso? É o Gog. Ele morreu. Cadê o veículo dele? Nossa, eu queria muito aquele helicóptero gigante. Só tá bom. Meu Deus do céu. Show! Show! Vai embora, urso polar. Tem um urso polar aqui. Deixa eu afagar o urso polar. Aí, ó. Pronto. Não. Não me restou nada na vida. Que isso? Que isso, cara? Você não precisa se matar, não. Calma aí. É. Pronto. Ele é passivo agora. Ele não vai bater em você. Ele matou. Mesmo sendo passivo. Urso do mal. Vamos fazer um desafio. Vamos fazer um desafio desse. Porque tá muito confuso daqui. A gente tá fazendo missões aleatórias por aí. São muito loucas as missões. Eu tô ficando com a cabeça maluca. Perto do Daily Planet. Um pedido de socorro é ouvido. Maxwell. É. Um dos experimentos de Lex Luthor, um ciborgue chamado Metallo, fez Lois Lane e Jimmy Olsen de reféns no Daily Planet. Oh, não. Não acredito. Não. Não. Eu sei que você tem que encontrar essa Starite, mas nesse momento a vida se enxoco. Os reféns estão presos a explosivos. É. Eu poderia salvá-los com minha super velocidade. Eu não consigo chegar perto o suficiente por causa do coração dele. Que Lex substituiu por Kriptonita. Você precisa atrair Metallo para fora do prédio. E só assim poderei resgatar Lois e Jimmy a tempo. Precisamos dele vivo. É. Assim podemos interrogá-lo. Tranquilo, super homem. Eu vou ajudar você como eu puder. Que isso? Venha me pegar, super burro. Olha que bizarro isso daqui, cara. Oh, 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 solte os seus efeitos metálogos. Ninguém precisa se machucar. Vamos lá, então. Vamos ver o que nós podemos fazer aqui. É... Uh, caraca! Eu acho que não deu muito certo. Que música triste. Opa, ficou feliz, ficou feliz. Vamos continuar. Não. Vamos iniciar. Vamos ver esse começo porque não tem problema. Vamos só pular essa... Essa fala-fala toda deles. Vai. Tá, vamos ver, ó. Como é que a gente faz para soltar o Metallo? O que que ele gosta? Do que que ele gosta? Ele gosta de metal? Vamos fazer um metal... Metal gigante. Metal material. Vai. Vamos fazer um metal gigante aqui. Ó, Metallo. Pega o metal aqui. Pega o metal aqui. Pega o metal. Metal não é comigo. Pega o metal aqui, Metallo. Vamos. Pega o metal aqui, cara. Mas... Eu acho que... Você... Meu Deus, tá batendo metal? Vai quebrar o metal, cara. Seguinte, então. Nada ao chão. O que eu posso fazer? Eu não posso botar um adjetivo nele. Beleza, vamos lá. Cirurgias facultativas. Qual o número? Já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma ponte. Vou fazer essa ponte aqui, ó. Para eu subir lá. Epa, epa, epa. É, acho que não deu muito certo, né? Eu vou começar... Eu vou fazer eu voar. Voador. De novo. Voador. Vamos. A gente começa a voar. A gente vem aqui, ó. Metal, vem cá. Vem cá, Metal. Vem. Opa, boa tentativa. Não foi? Mas o que a gente faz, então, Metal, para você vir? Ó, sim, claro. Eu não vou pular. Ah, porque ele vai morrer. Entendi, entendi. Então, Metal, vem cá. Carro. Pega esse carro aqui, Metal. Entra nele. Agora você vem pra cá. Agora você vem, né, seu safado. Não. Não vai voltar, não. Esse carro aqui, ele é... Ele... Não tem freio. Não tem como você frear. Não tem fúteis. Não real. Fúteis não real. Vem cá. Vem cá, Metal. Vem, Metal. Uh, quase que ele caiu. Tá bom, então. A gente vai pegar um avião a jato. Um avião justo. Avião afiado justo. Pega esse avião afiado justo. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? Deixa eu roubar dele. O negócio. Vamos lá. Vamos roubar dele aqui. Metal, com licença. Deixa eu entrar no meu carro aqui. Vem cá, Metal. Vem. Vem. Vem cá, essa babaca. Vem. Uh. Ah. Ah, sai do carro. Desmonta. Uh. Quase que eu faleci. O que a gente faz, então, pra ele sair? Ah. Ah. Difícil, viu? Difícil. Deixa eu pensar. Oi, super-homem. Eu não consigo fazer nada com ele aqui. Eu preciso de uma ideia. Você tem alguma? Ali ele tem, né? Deixa eu ver. Arraste o metal para o lado direito do Daily Plant. Ah, disso eu sei, né, mina? Mas como que eu arrasto ele pra cá? Preciso trair ele, né? Deixa eu fazer um prédio, então, aqui, ó. Não, eu quero um prego. Arma. Ae, morre pro prego aí, seu otário. Ae, caiu! Deu certo! Eu não sei como, mas deu certo! Ae, salvou a Lois Lane! Salvou o cara lá, que eu não sei o nome. O Jimmy, não sei o que. Jimmy Page. Salvou os dois. Vocês dois estão seguros agora, graças a Maxion. Minha nossa! Obrigado, super-homem! Pode ver as manchetes agora. Superman, salva o brilhante repórter de algo. Vou terminá-la na edição. Maxion, eu ainda não consigo chegar perto do Metal. Pergunte para ele o que ele faz aqui. Pode... Nossa, chegou uma polícia do nada aqui. Por que atacaram o Daily Planet Metal? Foi o Luthor. Ele me prometeu muito dinheiro se eu mantivesse o Superman ocupado por um tempo suficiente. Tempo suficiente pra quê? Por que me importaria? Eu recebi o dinheiro. Descubra o motivo você mesmo. Porra! Metal tá... Maxion, aqui em cima! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Uma coisa ruim está com o que vai acontecer. Policial, eu preciso do seu helicóptero. Desmonta dele. Quebrado. Se você não desmonta, ninguém vai montar nele. Isso, pronto. Mas, não, eu não posso montar nele. É... Montável. Pronto, agora eu posso montar nele. Aí, agora sim. Vambora! 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 Vambora, Batman! O que você... Roubaram o meu helicóptero, porra! Vou usar minha visão, o raio-x. Para ver o que está acontecendo. Paciência, Alex. O que está acontecendo? Max, eu consigo ver o Doppelganger. Ele está com o Lexcorp. Na Lexcorp. Superman, há algo estranho que está acontecendo aqui. Não se preocupe, Max. Eu posso dar conta do Luthor. Não, Homem-Aranha não vai lá. Tem uma cilada, Homem-Aranha. Uma cilada. É uma bilada, sino. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ajudar ele. Vai, vamos lá. Oi, Super Homem. Tudo bem? Que isso? Meu Deus! Você nunca bate. É, já sei o seu plano, Luthor. Ó, é verdade? Eu estou aqui para impedi-lo. Só porque você acha que é intocável. Não tem direito para entrar aqui a força. Você precisa aprender a ter alguns modos. E eu vou te mostrar o que é força de verdade. Doppelganger, agora. O que vai acontecer? Ele é Super Homem agora também. Agora, Superman. Agora eu não preciso do traje. Meu Deus do céu. Meu Deus. Destruiré você com minhas próprias mãos. Meu Deus. Meu Deus. Que batalha épica. Vai. Matar ele. Doppelganger transformou Luthor em um Kryptonian. É, ele ganhou todos os poderes do Superman. O que eu faço? Mantenha Doppelganger com o plano enquanto criamos um plano. Peraí, peraí, peraí. Se eu consigo me transformar em um Kryptonian também. Um Kryptonian. Kryptonian. Ahá. Agora eu tenho os poderes do Super Homem. Ah, rapaz. Morre. 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 Morre Doppelganger. O que você quer que eu faça? Por que você está fazendo isso? Por que você está ajudando esses vilões? Vilões? Eles são meus amigos. Amigos dessas pessoas. Você não consegue ver o que eles estão fazendo? Preste atenção. Eu posso... Ah, meu Deus. Oh, Maxwell. Alfred e eu temos um plano, mas é arriscado. Enquanto o Superman está perto de você, aplique o material nele que o tornará resistente à radiação. Isto ou dê a ele uma peça de roupa que faria o mesmo. É... É... Roupa anti-radioativa. Anti-rost. Anã. Roxa. Toma. Ah, isso não funcionou. Vou fazer ele virar anti-radioativo, né? Radioativo. Anti-radioativo? Como é que eu faço? Toma um roupão, super-homem. Também não funciona? Ele está... O roupão está vivo? Está porra? O roupão está vivo? É, o roupão é protetor. Entendi, entendi. Ele vai bater nos caras. Tá, calma aí. Calma aí. Eu vou fazer... Meu Deus do céu. Eu não sei o que mais eu estou fazendo nesse jogo. Meu Deus do céu. Eu não faço nem ideia do que eu faço. Deixa eu pensar. Tá, agora ele é radiante. Eu não sei o que eu faço. Meu Deus do céu. Se eu botar ele imortal. Pronto. Resolveu-se o problema. Você conseguiu ficar mais lento. Meu Deus do céu, que eles estão voando de costas. Que isso? Ah, rapaz. Agora é guerra. Agora é briga. Ah, não. Aguente firme, Maxwell. Até que eles voltem. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sai. Sai. Eu sou um kriptoniano. Eu não vou morrer. E ainda, além de tudo, eu estou verde. Maldição. Mas para. Para. Olha isso. Ah. Esse é aquele do filme, não é? Olha só. Espera aí que eu vou pegar esse daqui. E você vai ver o que eu vou fazer. Essa bagaça aqui é muito forte. Menos... O que é esse cara aqui? É o Live Wire. Olha só que da hora. Deixa eu remover isso aqui na minha mão. Que a minha mão é muito mais forte que essa porcaria dessa picareta. Vem. Vá. Morreu, rapaz. E agora, hein? O que você vai fazer? Vai trazer mais um anime. Como você chegou aqui, Doppelganger? Você não se lembra, Maxwell? Lembra de quê? A página que você arrancou e usou para vir. A Gotham da primeira vez. Você chegou a olhar se havia algo escrito do outro lado? Oh, não. O que que é? Eu não entendi. Ah. De novo. Meu Deus do céu. Qual o plano? Agora, Maxwell, deu o supernome em algo feito de kriptonite para derrubar o Lex. É... Jesus de kriptonite. Não tem? Doce de kriptonite pode ser também. Não. Doce. Jesus não ficou bom. Kriptonite doce. Toma. Uma kriptonite doce. Não deu certo? Não deu certo? Mas ué? Ahá. Agora sim. Uma arma de kriptonita. Não foi também? Oh, desgraça. Ahá. Agora foi. Uma arma medieval de kriptonita. Meu Deus, o que está acontecendo? Cristo Pai. Ah, meu Deus do céu. Que estupro. Boa, Batman. Boa, super-homem. É... Desista, Luthor. Essa batalha está encerrada. Ainda não. Ainda não terminou. Você está errado, Luthor. Você foi derrotado. Espere. Eu ainda posso vencer. Meu Deus, o que que falou isso? Caraca. Aquela voz. Me pareceu familiar. E essa é a mesma tecnologia de teletransporte que vimos anteriormente. Superman, fui eu. Eu fiz isso tudo. Eu trouxe o do Bugger até aqui. Mas foi sem querer. Você não sabia. Ainda assim, a culpa foi minha, Lili. Bem, você está realmente compensando por seu ego, Maxwell. No fim das contas, você acabou de me ajudar a derrotar o Metalon e o Luthor. Luthor deve ter escondido uma Starite aqui. Onde poderia estar? Bem, existe apenas um lugar neste escritório onde não possa ver o que há dentro, Lili. O que? Nesse cofre aí? Aqui. Ele nunca aprende. Ah, fantástico. O que esconderijo fantástico? É mais fácil achar algo escondido na primeira gaveta. Obrigado, Superman. Preste atenção, Maxwell. Ainda existem muitos seres ajudados aqui em Metrópolis. Já que você tem sido muito útil, eu gostaria de convidá-lo para conhecer a minha Fortress of Solitude. Uau, uau, uau! Que honra, Maxwell! Ótimo, eu aceito essa oferta, Superman. Eee! Ganhamos! Ai, ai, eu ainda estou levando porrada aqui do nada. Eee! Ganhamos a Starite! Deu certo! Rapaz do céu, que aventura que passamos agora. Eu estou até abismado do que aconteceu. Este é o desafio... Aceite-o para ganhar o dobro de reputação, mas cuidado com as consequências que vem com ele. Você não pode escrever armas de nenhum tipo tá, tudo bem. Vamos lá. Beleza, foi isso. Que da hora. Que da hora que foi essa aventura. Sério, de verdade, eu curti essa aventura. Se vocês curtiram também comigo, deixem o gostei aí embaixo, porque isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo lindo de Scrooble Nauts. Se você está curtindo a série também, isso apoia a série e faz a série continuar. Então não se esqueçam de deixar o gostei aí embaixo. E também não se esqueçam de se inscrever aí no canal e clicar na roletinha, na coisinha do lado de se inscrever. Que tem ali duas opções para você ativar e você não vai perder nenhum vídeo do canal, que saímos todos os dias a uma hora da tarde. Então não percam. É isso aí, galera. Um abraço a todos e até para o próximo vídeo. Falou!